Música Comprometimento e respeito é o mínimo que podemos retribuir a você que nos dá a maior audiência em Itaituba TV Tapajuara 100% digital, conteúdo e tecnologia lado a lado como Itaituba e Itatajot Olá Itaituba, olá você de casa, são 7 horas mais 5 minutos, estamos entrando na área, claro com o objetivo de manter você informado dos principais acontecimentos de Itaituba e região Claro que hoje eu desejo a você um dia produtivo e que realmente as bênçãos do Senhor Jesus esteja presente em sua vida Hoje terça-feira, dia 14 de julho do ano de 2020, mínima 23, máxima 33 graus, temperaturas que deverão ser registradas no dia de hoje E vamos a partir desse momento conferir os destaques desta edição Seduc analisa duas propostas para reinício das aulas da rede estadual a partir do dia 3 de agosto Nós já tivemos duas reuniões com os diretores de escola, tivemos reunião com o pessoal do SONI e nós vamos ter outra reunião com os diretores da escola para estar passando todas as informações Estatuto da criança e do adolescente completa 30 anos de existência A gente fez um café da manhã aqui na sede do Conselho Tutelar, convidamos algumas pessoas, não convidamos muita gente porque assim, diante da pandemia, para evitar aglomeração Mais de 150 capacitações deixaram de ser realizadas pelo Senar por conta da pandemia do Covid-19 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, ganha reforço com mais uma ambulância A gente precisava muito desse espaço, com mais conforto para trabalhar e graças a Deus a gente está agora contemplado com esse serviço Diretoria de Esporte e Cultura vai fazer live com participação dos grupos folclóricos e culturais Essas e outras notícias, daqui a pouco no Cidade Agora MÚSICA MÚSICA